Logo pela manhã desta quarta-feira, 10 de janeiro, a Seleção Nacional deixou o hotel onde está hospedada, que se situa no centro da cidade de Abidjan, e o trajeto para o local do treino passou pelo estádio Félix Oquete Buení, que vai acolher dois jogos da Seleção Nacional nesta edição do campo 2023. O engarrafamento no percurso obrigou os homens da polícia, fortemente amada, que escoltavam o autocarro dos Mambas a descerem da sua viatura para abrirem caminho para o autocarro dos moçambicanos seguirem em frente. O destino era a região de Bimingerville, a 20 quilômetros do centro da cidade da capital econômica do país que acolhe o campo 2023, pois é nesta zona suburbana da cidade ivoerense que está localizado o centro técnico da Federação de Futebol da Costa do Nafim, que será o quartel-general dos Mambas neste campeonato africano. A viagem durou 40 minutos, o que vai obrigar a alteração do plano para os próximos dias, segundo revelou Chiquinho Conde. Tínhamos já panificado esse treino, campo bom, apenas só a distância do hotel para cá, não conhecíamos a distância, temos que ajustar isso no próximo treino, em termos de horário de saída. Hoje incidiu fundamentalmente naquilo que é a ativação, para os jogadores também tiraram um pouco do seu cansaço, quisemos, dentro daquilo que é a nossa ideia do jogo, Neste treino aqui no Centro Técnico Nacional da Federação Ivoerense de Futebol, Chiquinho Conde exigiu que os jogadores aplicassem-se ao máximo em vários exercícios realizados com ou sem bola. O que fizemos aqui dividimos dos grupos e queríamos trabalhar muito naquilo que são as nossas tarefas na primeira fase da transição. Nós temos estudado a equipa, a seleção do Egipto, sabemos perfeitamente os pontos mais fracos deles, é nisso que nós estamos a trabalhar. Entretanto, o defesa internacional moçambicano, David Malembanan, saiu tocado no treino desta quarta-feira que os mambas realizaram aqui em Abidjan. Infelizmente, parece-me que as notícias não são muito boas, ele tem que ser observado, sentiu aí um estiramento na coxa e preocupa, mas são ossos do ofício, infelizmente só acontece quem cá está e vamos avaliar e ver. O doutor depois vai me dar a resposta sobre o que aconteceu com ele. Este será o espaço onde a seleção moçambicana vai realizar os seus aprumos antes dos jogos que vai disputar aqui nesta cidade de Abidjan. O primeiro é já no domingo, diante do Egipto. O jogo vai ter lugar no estádio Félix Opeiti Bunim. Alfredo Júnior em Abidjan, seguindo a Rota dos Mambas no Cannes 2023.